Oi, gente! Eu sou a Marina. Eu sou o Henrique. E estamos aqui em Vestival Team para fazer um Lá-Rique Responde para ver quem conhece melhor uma outra. Isso aí, vamos ver. Boa louca! Boa! Você deve falar, às vezes. Gente, tem que vergonha. Boa louca! O Henrique, ele passa em Potter, ele nem vê, ele nem curte. Ele nem curte. Ele passa a resto. Mas ela sabe, tipo, tudo assim. Já viu muita coisa e está sempre atualizada. Eu assisti outras histórias. Acho que sou eu. Porque, tipo assim, você grava muito em casa. Eu grava com mulher para você. Tocava o celular. Eu toquei. Eu não estou vivendo com essa ideia. Você nunca vai acertar o meu. Não é? Não é porque que a gente comenta. Não, eu falei que vai acertar o meu. Eu não sabia que o Guilherme comenta. Eu sabia que o Guilherme, sim. Mas eu sabia que você também. Não. Eu achei que é. É barato. O que você vai falar? Então, cuidado. Não tem. Sei lá. Eu assisti a Mundo a Vivi. 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 Ele antes. É ele antes. Eu ia acertar. É verdade. Nossa. Você acertava e eu ia errar. Calma, calma. Eu sou uma esposa. É uma esposa. Eu deixei queAR. Você se agarrava. É uma esposa. Por isso, eu descobri. Um. 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 Eu não sabia que era isso Mas o que é na pessoa? Você sempre fala que ela sabe Quando você vê alguma coisa, você vai lá e vai Sim, sim Sempre tem Você é muito responsável Assim, você já tem a cabeça Tem uma cabeça Não, gente Assim Eu sempre falei que você foi sempre madura Sempre foi Tá 5x3 pra mim Ganhei a primeira Menina, vamos fazer agora quem bate primeiro Vai ter que acertar a resposta Se tiver certo, ganha Fechou, é isso Já pegou o celular do outro pra dar uma olhada? Peguei uma vez porque eu tinha Visto Uma foto Eu não gostei muito da foto Ela tava comigo do lado Aí ela passou pela foto e não mostrou Depois quando ela tava no banheiro Eu peguei minha foto Essa é a verdade Então Qual a música do casal? Não sei Legal que eu batia Sei, sim Vem de graça 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 Quem disse que eu te amo primeiro? Ele É amor É que, gente, mas assim Eu ia falar Eu já tava falando Só que eu dei um discurso primeiro Eu não tinha certeza de falar Ai, tio Ai, nisso que eu fiquei enganando Ele falou assim Fala, mano Fala, tipo, pra eu calar a boca Ele falou primeiro Ai, não sei É demissativo pra mim O principal motivo de treta no namoro Foi ciúmes de amizades Eu fui no casamento Tá, tá, tá Acho que foi a nossa maior treta É, essa foi Foi? Como foi o primeiro beijo? Ai, não sei o que eu pensava Foi assim Gente, deixa eu contar A gente tava com a junina A gente conheceu uma outra junina Lá do condomínio dele E aí, ele foi passando a festa E a gente foi conhecer Ele foi me mostrar o condomínio da dele, né Então ele foi me mostrar Todas as áreas do condomínio É um vidro muito grande Aí tem um lago Muito legal Com terra, assim, super fofo Tava de longe Tinha luzes, assim Muito fofo Foi o dia mais fruto do ano inteiro Nesse dia Então a gente tava, tipo Com o gelado Com o gelado inteiro E aí, mas a gente ficou conversando Muito, muito tempo Nesse décimo Um horas Conversando E aí Ele perguntou Se podia fazer o relator Ai, tô vendo Ai Penseu, né Ai O que não aceita um relacionamento? Várias coisas O principal Principal E o principal Traição Ou mentira É, mentira Mentira É, mentira 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 Trai uma coisa Principal, com certeza Traição Mentira Mentira Que traição Qual foi a coisa mais romântica Que já fizeram de novo? Foi O vídeo de namoro Um pôr do sol Na frente de uma piscina O que foi? Ouvindo a nossa música A nossa música de graça Foi, então Foi Foi isso, gente O Henrique ganhou Né? Ficou com o Toner? Oito a sete Oito a sete pro Henrique Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Siga a gente nas redes sociais Deixe o like Deixe o like E compartilha com os amigos Tá bom? Beijo Tchau